É a ponte do funk, é o bode do Mandelão, porra! Só peço que você me entenda, meu jeito maloqueiro de ser Sou novo no lance de namorar, mas gosto tanto de você Então pare e me escuta, talvez não possa mais me escutar Eu tô na luta, tô indo pro corre pra me levantar Amor, eu tô cansado da vida bandida Se eu não voltar te encontro em outra vida Não esquece que pra sempre eu vou te amar Amor, eu tô cansado da vida bandida Se eu não voltar te encontro em outra vida Não esquece que pra sempre eu vou te amar DJ Marquinhos, só que bom no toque do som Pega a visão, é o mais bravo Só peço que você me entenda, meu jeito maloqueiro de ser Sou novo no lance de namorar, mas gosto tanto de você Então pare e me escuta, talvez não possa mais me escutar Eu tô na luta, tô indo pro corre pra me levantar Amor, eu tô cansado da vida bandida Se eu não voltar te encontro em outra vida Não esquece que pra sempre eu vou te amar Amor, eu tô cansado da vida bandida Se eu não voltar te encontro em outra vida Não esquece que pra sempre eu vou te amar Amor, eu tô cansado da vida bandida Amor, eu tô cansado da vida bandida Se eu não voltar te encontro em outra vida Não esquece que pra sempre eu vou te amar DJ Marquinhos, só que bom no toque do som Pega a visão, é o mais bravo DJ Marquinhos, só que bom, tá nesse pique E aí